E aí Emerson, cadê Teta? Tete, cadê Tete? Não mude de assunto não, quem é Tata Emerson? Não mude de assunto não Aqui a pergunta aqui, deve ter sido Ele deve ter sido enganado O corretor lá Emerson, um dia te vi no G Barbosa, maior gravamento Tirando fotos Teste saber do seu comportamento Que gravamento? Eu nem gosto de tirar foto assim Imagine se gostasse, ninguém ia mentir E você só anda... É uma pergunta ou afirmação Pra mim no caso, quem gosta mais de namorar? Tete ou Emerson? Dois filhos, né meu amigo? Já que é uma menina Quem gosta mais? Deus quis assim Se dependesse de você, não tinha nenhum Falou em fã, estou aqui, mando um salve Salve para o meu Kiko Primo, que coelho são seus fãs Emerson, de hoje Vamos fazer essas perguntas palhaçadas Lê as perguntas antes de... Aqui ó Aqui ó Parece que Emerson está falando a verdade, viu Tessinha Claro né bebê? Claro Que você não faz nada Eu é quem vendia sem fazer nada Mentira Tessinha, Emerson é igual coelho E só acasalar uma vez por mês Primeiro que você tem que fazer a pergunta pra mim Não, sou tipo um quero quero Toda hora Quero quero? É Tem o que quero quero? É toda hora quero 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 Eiko Qual foi a quantidade máxima que você já fez até essa noite? Ela não vai dizer, diga aí Nenhuma, zero Eu não sei nem como eu engravidei Para de ficar se amostrando Emerson Eu não sei nem como eu.. Eu não sei nem como eu nem sei se el Democratic Ou deren o intenso nova Eu não sei nem como ela Eu não sei nem como eu Eu não sei nem como ela Eu só posso quero dizer Gente velinimigou Coco Até como eu sou Tem como eu sou E aí Perdi E veio Ela mostrava